Adeus amigos Adeus amigos Que me despedir Tenho que partir Para outro lugar Se esta é a última canção Que vocês irão me ouvir cantar Para vocês deixarei meu fim Seguirei sozinho Minha nova estrada Deve esquecer os amores sem glórias Deve esquecer a vida ilusória Que abracei durante esta jornada Vou lutar agora contra o meu destino Viver tal qual um pobre peregrino Correndo atrás de uma vida honesta Vou abandonar as madrugadas frias Deve esquecer pra sempre a boemia Para salvar o que de bom me resta Música Vou lutar agora contra o meu destino Viver tal qual um pobre peregrino Correndo atrás de uma vida honesta Vou abandonar as madrugadas frias Deve esquecer pra sempre a boemia Para salvar o que de bom me resta Música 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 Música